Notícia triste, encontrado no fim da manhã de hoje o corpo de Alexandre Gabriel dos Santos, 16 anos apenas. Ele estava na represa de Nova Ponte quando desapareceu. Rafael Ribeiro tem as informações, difícil para a família, um feriado de finados, né? Ele que foi até a represa com alguns amigos, com o objetivo de se divertir, infelizmente a diversão virou uma tragédia. Rafael. Exatamente, Rafael. Ele foi ontem junto com os amigos, ontem à tarde, junto com os amigos nessa represa de Nova Ponte. E o Alexandre estava então nadando quando submergiu, não foi mais visto. E aí o corpo de bombeiros foi chamado. Tentaram umas buscas ontem, essas buscas foram cessadas. Hoje pela manhã elas retornaram e por volta de 11 horas e 20 minutos o corpo do Alexandre foi encontrado. Ele está preso no leito da represa e vai ficar até que os bombeiros possam retirar ele com a chegada da perícia da polícia civil. E isso tudo deve acontecer até as duas horas da tarde e a família é angustiada acompanhando então o resgate do corpo, né? Que logo depois vai ser liberado para a família realizar esse velório. As causas, né? Sobre o que aconteceu, como ele acabou se afogando, ainda também serão investigadas pela polícia. Fato é que ele saiu junto com os amigos ontem para se divertir ontem à tarde nessa represa e acabou desaparecendo nas águas dessa represa. Aí o corpo de bombeiros foi acionado em um trabalho incessante para tentar encontrá-lo. Agora já foi encontrado, está no leito da represa. A gente vai acompanhar e trazer no decorrer da tela do balanço geral as informações de como estão acontecendo as operações para a retirada desse corpo que vai ser liberado para a família fazer um velório digno. A família, os amigos e todos que acompanham o balanço geral, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, viu Rafa? E força para essa família. Imagine, imagine saber que esse menino foi localizado, mas vai continuar lá no meio da represa até que as autoridades cheguem para fazer o trabalho de perícia e conseguir retirar o corpo. Imagine, imagine para a família acompanhando tudo isso. Nossa, difícil, né?